Oi gente, começando mais um vídeo aqui no meu canal Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um tour aqui pelo quarto do João Vicente Eu tô abaixadinha porque vocês estão apoiados lá na janela E vamos começar com esse tourzinho Porque o quarto tá bem pequenininho, vão ter duas partes do tour A primeira vai ser mostrando o quarto no geral E a segunda vai ser fazendo um tour pela cômoda Dentro da cômoda do João Vicente Mostrando a organização dele Mostrando dentro do armário também a organização que eu faço E é isso, vamos lá Bom gente, vamos começar com esse tour E aqui é a porta do quarto do João Vicente Logo que você entra aqui Tem este porta maternidade Que foi o que a gente usou no hospital No dia que o João Vicente nasceu E quando o quarto era tipo o inicial O inicial inicial de tudo O enfeite do quarto era tudo de elefantinho Que foi eu que escolhi Então foi esse daqui Quem fez foi a Fabiola, que é a minha mãe Da Fuxicos e Futrico Olha que graça Eu amo esse enfeite da porta Eu amo Aqui eu deixo o tercinho Que foi minha avó quem deu pra o João Eu gosto de deixar aqui E agora nós temos essa coisinha de proteção Porque se fecha a porta Não prende os dedinhos dele Bom, aqui é a visão que você tem do quarto Logo que você entra E aí quando você entra você já tá de cara com a minha cama Tá? Aqui é a minha cama E vocês vão ver Que ela tem o trocador do João Vicente Porque eu até tenho a cômoda onde eu trocava ele Mas tá ficando perigoso Ele tá muito comprido Então achei melhor pegar e trazer pra cá O trocador Então eu troco a fraldinha dele aqui E é isso, gente Minha caminha tá aqui Agora fechando a porta Atrás aqui Tem um interruptor E aí vocês vão estranhar Por que não é desse lado logo que entra? Porque aqui O meu quarto era uma sala antigamente Então por isso que o interruptor é ali E não nessa parede logo quando a gente entra Ali tem a tomada que eu estava usando Mas quando eu não tô usando Ela fica com o protetor de tomada E algumas bolsas do João Que deveriam ficar penduradas ali Mas o negócio de pendurar caiu Então isso a gente tá resolvendo, tá? Pra pendurar de novo Então aqui ficam as bolsinhas de viagem Provisoriamente do João Vicente, tá? Ali tem a janela bem grandona Que é um dos pontos fortes aqui desse quarto Que é bem iluminado Eu amo, amo, amo isso E Aqui é a área favorita do João Vicente A área de brinquedos É Tem essas duas estantes aqui Pequenininhas Tem um cesto de brinquedos ali Tem a Cadeirinha que também guarda brinquedos Tem mais brinquedo atrás Na frente Enfim Por tudo correlado E vai, é provisório porque Eu quero pegar uma coisa que seja uniforme Entendeu? Que seja bonitinha Não sei o que Mas tá funcionando O João Vicente se diverte Ele consegue pegar as coisas Então Tá ok E aqui no chão Foi uma decisão que eu tive Depois que a gente voltou pra casa Foi botar tatame no quarto Porque Eu acho que fica muito mais aconchegante E aqui É realmente o lugar que eu quero que o João Vicente Use como uma brinquedoteca pra ele Que ele se divirta Tá Então Todo mundo entra descalço aqui Não deixa entrar de tênis Tá Bom Nessa estantezinha Eu deixo esses brinquedinhos dele Eu separo os brinquedos Tipo bloquinhos Aqui uns carrinhos Os negocinhos Né Aqui em cima Eu deixo livrinhos dele Uns brinquedinhos Aleatórios Umas bolinhas DVD Que ele tem Aqui mais Mais brinquedos E Esse cestinho aqui Esse cestinho aqui E Essas bolinhas aqui Também são da Fuxicos e Futrico Que é da loja da minha mãe Ela se divertiu Fazendo o quarto do João Vicente Né Foi o ponto alto Foi a A tela pra artista Entendeu E ela amou fazer isso E agora que eu tava me lembrando Eu me esqueci de mostrar Que em cima da minha cama Tem essa cabeça de elefante Gente É o item Acho que Que eu mais amo Que é o meu xodózinho Do quarto É esse Essa cabeça de elefante Eu quero botar mais coisas Nessa parede Porque ela é bem grandona E tá Só com a cabeça ali Eu quero mudar Algumas coisinhas Mas Mais pra frente Vão ter mudanças E eu vou mostrando aqui No canal pra vocês Enfim Brinquedinhos Deixo tudo aqui Esse cesto de brinquedos Também É da loja da minha mãe Eu vou deixar o arroba dela aqui Pra vocês irem dar uma olhada Lá no Instagram Porque ela tem Só coisa linda 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 mesmo Tá E é isso Espacinho de brinquedos Do João Agora Virendo pra cá Temos o armário Do João Vicente A toalha de banho Que ele está usando No momento E ali em cima Temos três Potes Caixas Que é onde eu guardo Faço estoque Então aqui tem estoque De Xampu Não sei o que Sabonete Essas coisas Aqui tem de pomada Lá em cima Umedecido E ali tem umas roupinhas Que eu guardo de recordação Do João Vicente Roupinhas que eu não consigo Me desapegar Bom Nessa primeira parte Do armário Eu guardo algumas coisinhas Ali também Mas Essa parte de tour Do armário Vai sair Em outro vídeo Que não sei se já saiu Ou vai sair Tá Que eu vou Postar pra vocês Pra não ficar muito longo E aí eu vou mostrar Também todo O processo de organização Que eu faço aqui No armário Do João Vicente Passando pro lado Temos A cômoda dele E a estantezinha Aqui era onde Eu trocava a fraldinha dele Então Vocês podem perceber Que ela é bem pequena Assim Ela cabe O trocador E deixa um espacinho Por isso que eu decidi Trocar a fralda do João Passar tudo pra aqui Pra minha cama Bom Ali eu deixo Ali na Estante Eu deixo umas decorações Não tem nada Tipo demais Deixo um Monsantinha As iniciais O nome dele Isso daqui também É da loja da minha mãe Tudo que vocês verem De crochê aqui Foi a minha mãe Quem fez Tá Então esse negocinho Que é pra botar Difusor ou plantinha Esse cestinho organizador Também é da minha mãe Ali tem o João Na barriga Olha que bonitinho E aqui eu deixo Esse espacinho Mais de decoração Mes Embaixo Temos Organizadores Também da loja Da minha mãe Ali eu deixo Um espírito santo Aqui também Da loja da minha mãe Gente Se der o vídeo Eu vou falar só É da loja da minha mãe Porque tudo aqui Como eu já disse Praticamente foi ela Quem fez Tá E eu vou mostrar Mais a fundo Que tem Como eu disse No próximo vídeo Que tem dentro De cada coisa Como eu organizo Mas só passando Por cima Então ali tem Juntando com o armário Então assim O João tem bastante espaço Pra roupa E afins Passando pra cá É a caminha do João Vicente Tá Ali também tem um brinquedo Escondido Porque onde tem buraquinha Vai enfiando o brinquedo Porque esse menino Tem muito brinquedo Gente Então aqui fica a caminha Do João Vicente Que antigamente Era um berço E a gente conseguiu Transformar em caminha Porque né Tem esse negócio Aquele berço Tinha essa possibilidade E transformei em caminha Porque achei que o berço Já tava ficando muito perigoso De ele ficar escalando Enfim E ele cai Então transformei em caminha E aí durante o dia Ele tira todas as sonecas Dele aqui Ai gente Essa caminha Ela é muito boa Ela me aguenta Pra vocês terem uma noção Às vezes eu deito o João Vicente Eu aqui Eu dou o TT Pra ele deitadinho E ele dorme É bem gostosinho A gente tem o nosso momentinho E aí algumas coisas Do jogo de berço Continuaram Que foi o rolinho A coisa da cama Barra da cama Enfim Tem esse móbile aqui Que também é a coisa Mais linda e delicada Do mundo Como eu disse no início O quarto do João Vicente Ele foi Tudo com a decoração De elefantinho Então esse daqui A gente ganhou por acaso E veio de elefantinho Gente A pessoa nem sabia Que o quarto Ia ser de elefantinho E aqui dentro Tem a oraçãozinha Do santo anjo do senhor Ah que eu consegui Derrubar agora Que minha avó Que deu também Pra ele Enfim Coisinhas que o João Vicente Gosta Almofadas Coloridinhas Almofadinhas Aquela coruja Que o Que o João Vicente Roubou do meu irmão E coisinha E coisinha pro pescoço Aqui em cima Né Que ficava o berço Agora é caminha Tem esses três quadrinhos Eu particularmente Eu particularmente Não gosto de quadrinho assim E eu detesto esse quadro do meio Tá Mas Né Pra ficar bonitinho Deixei o conjuntinho dos três Mas eu vou mudar Mais pra frente Algumas coisas aqui no quartinho Então E uma das coisas Que eu quero mudar É o desenho Desse negócio aqui Que eu não gosto Mas é isso Gente O quarto é pequenininho Mas ele é super aconchegante Super gostoso E é o meu lugar favorito Da casa Eu espero que vocês Tenham gostado Desse primeiro tour E vai sair O tour Pelas gavetas E pelo armário Do João Vicente Onde eu vou mostrar Toda organização Que eu faço Com roupinha Com remédio Com tudo Gente Tudo que vocês não viram Nesse vídeo Vai ter no próximo Tá Então é isso Então é isso Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa primeira parte Do tour Do quarto do João Vicente E meu quarto Também né É É um lugar Que assim Eu pensei com muito Muito cuidado Muito muito carinho É um lugar Que eu amei decorar Minha mãe também É Isso daqui É Ficou do jeito Que eu sempre sonhei Por quarto de neném Que eu pensei Lá no início Da gravidez No início não Quando eu descobri Então Ai gente Eu amo esse quartinho Lugar onde a gente Fica tranquila Fica em paz Fica brincando É o refúgio Do João Vicente Mas eu vou parar De falar Porque Pra não ficar muito Comprido também Né gente Afinar um vídeo De turno De falação Então esperem O segundo vídeo Que vai sair Com organização Eu espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever no canal Curtir Comentar E se inscreva Aqui no canal Se você ainda não é inscrito Tá bom Um beijo E até a próxima Tchau Tchau